Eu sei que esta mulher Por mais que os outros falam não me importa Me deixe com o meu modo de ser Viver sem ela sei que não consigo Por isso é melhor que seja assim Eu sei que ela dá amor a outro Mas sobra muito amor pra dar pra mim Pra mim só basta a metade dela Para encher a minha vida de prazer Quem sabe dividir sofre bem menos Que muitos que dividem sem saber De que me adianta bancar uma chão Tirar uma de homem ofendido É bem melhor a gente confessar Que de amor por ela estou perdido Me deixe com o meu modo de amar Assim é que terei felicidade De que me adianta mandar lá embora E depois correr aos poucos de saudade Pra mim só basta a metade dela Para encher a minha vida de prazer Quem sabe dividir sofre bem menos Que muitos que dividem sem saber Mãe é a minha vida de prazer Quem sabe dividir sofre bem menos